Últimas semanas dessa série tá acabando Mas esse carro aí é um Porsche, não é um Camaro, sei lá, Corvette Não é não, pô, é que eu botei, tipo, eu comprei um carro bem cagadinha E aí eu pedi lá pra um cara e ele modificou assim pra mim, entendeu? Ele mudou muito o carro Entendi, mas isso aí pega a cota na reta Pô, mano, deve pegar no máximo uns 160, 170 Não sei não, irmão Tá querendo apostar o quê? Nada não, pô, nada não, nada não Ah, sem nada não vale a pena, pô Ah, então vamos 20 mil Porra, 20 mil também já é demais, né? 10 mil Ah, vamos valendo 200 reais aí Beleza, então, vamos lá? 200, mano, então demorou aí Calma aí, F Tranquilo Pô, vai pra trás aí, irmã, sai na frente aí, tá de carro, quer ficar roubando aí Pera aí Caralho, o cara da ré quebrou no carro, mano Mano, isso aqui não tem como dar certo pra mim, né, velho Mas por isso que eu botei 200 reais Demorou aí no já, hein Podemos? Beleza Um, dois, já Eu falei no já, mano Eu falei no três Que isso, aquele carro ali é muito rápido Não tem como eu ganhar desse carro, não Ai, caralho, velho Ele tá tirando o pé Não tem como a minha moto ser mais rápida, não Ele tá tirando o pé Não há possibilidade da minha moto ser mais rápida que aquele carro, né, velho Ele tá tirando o pé Ele que tá querendo tirar, não tem como Tá tirando o pé, porra, senta o pé Ele tá tirando o pé, sabia, mano Tá doido O cara tá com... Ele é o que? O Corvette? Deve ser o Corvette aquilo ali, velho Pô, na reta aqui Na reta aqui eu... Eu achei um colombiano Ele falou que o cara não tá aí, não Ele só vai chegar mais à noite, né, no vídeo de ontem Quem tá acompanhando com sequência aí, né Lógico, né Vai entender Só de noite mesmo É, mano O cara ganhou bonito aí, velho Não tem como, não Ele é um carro diferenciado, né, velho Vou pagar uns 200 reais pro cara, né, velho Ah, eu falei que ele ia dar, mano Deixa eu passar 200, então Aí baixa o vidro aí Beleza, peraí Abaixei aqui Toma aí Valeu, valeu Tamo junto Tranquilo Qual é teu nome? Qual é teu nome? O meu nome? É da Monsina da maior A da Monsina da o quê? A da Monsina da maior Então tá bom Falou, perdedor Valeu, filha da puta Ainda me zoa ainda Desgramado, velho Agora vou pegar outro carro Vou lá nele Vou pegar minha Ferrari Vou falar assim Bora agora Quer ver? Vamos ver se ele vai aceitar, então Aquele é o fortão Vamos ver, então Cadê? Guardar meus veículos Minha Ferrari Cadê ele? Opa, ele ali Calma aí Ô, vamos embora de novo, aí Bora de novo, bora de novo Pera aí, bora, bora Pera aí Bora, bora Bora de novo Na retinha lá Aí ele vai pegar o outro Desgraçado, quer ver, ó Já vou pegar a Ferrari também Bora, sim, bora Vamos lá Bora, bora Chega aí, chega aí Vamos ver, então Calma, porra A Ferrari é caro, caralho Porra Agora é a Cibela de Ferrari, mano Agora não tem essa, não, tio Cadê ele? Vou botar aqui na retinha, ó Agora vamos ver qual Ferrari é mais rápida, velho Eu acho que aquela ali é um pouco mais rápida, mano Oxi O cara já tá correndo, né? Onde que ele tá indo? Ele tá lá, ele quer começar lá de trás de novo, é isso? Não entendi, mas vambora Vambora, ele quer começar lá de trás Mano, aquela Ferrari lá também é rápida, velho Eu acho que é um pouco mais rápida que a minha ainda, velho Eu tô vendo isso, hein Acho que eu vou tomar o estouro de novo, hein Eu cheguei nele já, né Acho que ele tá tirando o pé Aqui eu também tô tirando Tirei o pé aqui, só pra a gente começar de novo Pô, mas ele vai até onde, mano? A gente nem começou ainda a correr, velho Passar dele, né? Porra, tem que passar dele pra ele ver? Que não começou ainda? Vambora, né, mano Será que ele tá achando que ele vai conseguir colar em nós? Ô, vai na reta Valeu pelo racha, pô Eu tenho que... Tô meio ocupada Eu tenho que sair aqui, pô Ah, cadê os duzentos contos? Ih, aqui duzentos contos, pô Tá dando? Ah, duzentos contos, filho Eu te paguei duzentão Olha que safado, mano Olha, tô falando que riquinho é desgramado, mano Não deu nem graça, mano O carro dele, eu passei tranquilo Aham, aham, aham Eu tô tirando o pé, velho Não bate ali Dá graça, não Dá graça, não Quero ver bater essa Ferrari aqui, tiozão Ela tem que comer muito ovo, pão com ovo, velho Olha pra casa de caramba Ainda não pagou, mano Você viu, né? Eu fui humilde, eu paguei Ah, ele foi trouxa Ele também foi trouxa Um dia ainda eu vou cobrar aqueles duzentos reais de volta, velho Deixa ele Um dia ele vai querer comprar um carro lá ainda também Na minha concessionária Aí a gente dá um jeito, tá ligado? Ah, você é o cara lá do racha, pá, mano O carro aqui custa vinte mil lá no aplicativo Vou fazer um desconto pra você Quatrocentos e trinta e oito mil, velho Compra aí O que ele vai comprar, mano? Uma mão estraga a outra, filho Deixa ele Mas tá de boa Deu pra ver aí que a Ferrari A nossa Ferrari prevalece a perseverança aí, mano O cara ali vai querer sair pela frente O mecânico deixou o carro dele tampando a entrada Deu nem graça, deu nem graça Ele ali no... O cara não vai pagar mesmo, meu O cara não vai pagar, mano Demorou, demorou Vou ficar sabendo de tudo ainda por aí Cara, eu fui pro Indy lá na casa lá Será que ele foi lá, mano? Não sei se ele foi lá na casa lá, velho Falei pra ele ir lá Ele tava querendo falar alguma coisa no vídeo anterior, né? Quem acompanhou aí Vou lá, vou dar uma olhadinha Pessoal, pode ser que durante a semana Eu falei que ia ter cinco vídeos de RP, né? Mas pode ser que tenha do servidor Potatoes, né? O servidor Potatoes abriu Então, eu tenho o whitelist de lá Eu fiz o whitelist, né? Então, pode ser que durante a semana Vai ter, tá ligado? O vídeo do servidor de lá, cara Pode ser que sim, hein? Nesse mesmo horário aqui Que tá passando esses vídeos Pode ser que ontem Teve já, tá ligado? Então Fiquem cientes aí Podemos fazer essa mesclagem aí Servidor Potatoes com mil slot Mil slot Já pensou como é que fica Mil pessoas dentro do servidor, velho? Não era muito vindo pra cá, não Eu tô doido pra ver, mano Tá ligado? Enquanto eu tô falando com vocês Já lançou o servidor Mas enquanto eu tô gravando Falta algumas horas ainda pra lançar Então eu vou Vou gravar o máximo de vídeo possível Pra tacar durante a semana Pra vocês, demorou? Então, por isso que essa série aqui Também pode ser Teria que essa série aqui Seja pausada Então Eu sei que muita gente Também não tá gostando dela, né? Lógico Mas pode ser que ela seja pausada Essa série aqui E aí a gente Engata lá no servidor dos caras Ah, o cara não respondeu, mano Vim pra cá à toa, então, né, velho Deixa eu tirar essa roupa aqui E sobre o vídeo de ontem Sobre o vídeo de ontem Dos helicópteros Lógico, eu tô gravando em sequência Eu não vi a resposta de vocês, né, mano Mas Tô pensando Tô pensando aqui, cara Tô pensando aqui Se eu vou pegar meu helicóptero Eu queria alugar Pelo menos pra testar, velho Pô, na real O índio podia me tirar uma dúvida Não sei, não sei Talvez sim, talvez não Mas O que que eu vou fazer? Eu acho que vou lá no exército, velho Eu quero ver se eu tenho que tirar carteira, velho Eu perguntei ao exército Se tinha alguém disponível lá Na base, lá Não, o exército tá a caminho Não, não, não Não é pra vir a caminho, não, demônio O exército tá a caminho Tá de atiração, né, mano Ah, não Eu vou lá na base deles, lá, velho Eu acho que eles entenderam E é pra vir lá na base deles, velho Impossível que esses caras vão vir aqui, mano Eu não leio a mensagem Se eu vim pra cá, eu não quero saber, mano Aí é a culpa deles, tá ligado? Sobora que aquele cara não esteja lá Aquele cara do exército Aquele dia lá, né Da concessionária, tá ligado? O cara do racha ficou pontinho Que perdeu pra mim Eu quero ir lá ver a parada Da carteira de helicóptero Só tenho que tirar a outra Porque eu lembro que foi com o exército Então eu quero saber Se eu tenho que tirar a outra Ou se a minha tá valendo ainda Antes de dar esse passo aí pro helicóptero Ixi, tá tendo ruim, né, ó Homens armados em sentido favela do campinho Ixi Aí, nessa retinha aqui, hein Se tiver um cara do exército Já tomou uma multa Eu já peço informação, tá ligado? Posso até ser preso Tá de boa, tá de boa Chegando aqui na base dos caras Vamos ver, vamos ver Nossa, se eu tiver de tirar a carteira de novo Vai ser osso, hein, velho Eu lembro que eu fui mal pra caramba, velho E se aquele cara do exército estiver aqui Minha, nossa, ele vai cobrar muito, velho Na portaria aqui Na portaria, alguém O exército tá vindo Não sei se eu posso continuar Se é por aqui mesmo Tá vindo um cara lá correndo Esse portão ainda tá com problema Quem lembra? Caralho, portão não abre, mano Olha as ideias Esse cara tem um portão que não abre, mano Olha lá, olha lá Os caras entrando abrir O carro tem que sair do carro Minha mãe do céu, velho Eu não vou avançar Porque eu não pedi Não tem permissão Vamos ver aqui Opa, senhor Tonhal Opa, boa tarde, senhor Boa tarde, boa tarde O general tá esperando o senhor Eu peço que o senhor me siga aí E estaciona o carro lá Onde a gente botar lá, viu? Correto, correto Correto Cara, eu só quero informação, mano O cara chamou o general, velho Calma aí, tio Eu não vou entregar ninguém, não Vocês já não estão achando Que eu vou entregar alguém Eu vim pedir informação, velho Eu vou tentar seguir ele Ele tá parado Os carros dos caras Parecendo com os carros Dos colombianos, tá ligado, mano? Nossa, eu tô mexendo Com o lado errado E o lado certo Ao mesmo tempo O bagulho é meio doido, né, velho? Tem um cara parado ali, né? Aquele lado ali, não Vou deixar meu carrinho aqui De boa É, o general tá vindo aí, viu, Tonhão Pode me seguir aqui, venha Correto Ah, vamos lá Mais mesmo uma informaçãozinha Que eu tô querendo só, irmão Mas, vambora, né? Você tem que falar com ele É, ô, seu Tonhão O senhor pode seguir o cabo aí Que ele vai levar o senhor até lá Eu vou ficar de contenção aqui Correto Seu Tonhão, por gentileza Me acompanha aqui Achei que era esse cara aqui, velho Mano, eu já tô sentindo Que aquele cara vai ser Ah, é aquele cara, mano Que eu falei pra caralho Vocês lembram, velho? Eu tô achando que é ele Que é o general aqui, velho Puta que pariu Eu tô vendo que ele vai Porra Tomara que não Eu creio que não, tá ligado? Se for ele, ferrou, velho Reza, reza pra não ser Reza pra não ser Reza pra não ser Não é, não é, não é Não é, não é Isso, Tonhão Opa, senhor Boa tarde Opa Meu Deus, Tonhão Boa tarde, senhor Então, eu queria pedir uma informação aqui Pro senhor É que há um tempo atrás Eu vim aqui Tirar a carteira de helicóptero Aí eu tava querendo saber Se eu tenho que renovar Ou se ainda tá valendo Não, não Tem que tirar de novo Tem que tirar de novo? Isso O nosso terceiro sargento ali É porque o senhor vai receber a zona do helado Tem que ser coelho ali, né? Seu sorjeto Se apresenta aí Eita Opa Descassou Bom dia Boa tarde, senhor Então, eu tava querendo Tá renovando a minha carteira de pilota Como é que eu posso tá fazendo isso aí? Tá marcando algum dia? Então Nessa tarde aqui Eu tô um pouquinho livre Dá pra fazer hoje Dá pra fazer hoje? Dá, dá Correto Correto E qual o valor da carteira? Espera aí só um minuto aqui Eu vou verificar aqui Correto, correto Não tô muito confiável em ficar aqui não Ninguém me registrou Podia vir aqui e dar um Tá ligado? Se fosse qualquer um aqui, né? O cara vai verificar no computadorzinho ali Quanto é que é pra tirar a carteira? Bom, é Você viu Você tá lembrado quanto foi que você pagou da vez anterior? Ah, senhor É que tem um tempinho já, né? Mas Tô lembrado Não sei se foi 35 Ou 40 Alguma coisa assim General Eu acho que é 40 mil, se eu não me engano, viu? Mas ele vai olhar no sistema ali É, foi em torno de uma parada assim Caro pra caramba tirar a carteira, velho É helicóptero, né? Carro, né, velho? Mas faz muito tempo, então Pode ter É, então faz um tempinho mesmo Faz um tempinho que eu tirei É, pelo que eu vi aqui Fica em média uns 50 mil 50 mil? Isso Mas redondo ou você tá falando assim Um 48 ou alguma coisa É 50 mil redondo? Não, 50 redondo Redondo, né? Então a gente pode tá fazendo isso aí hoje? Sim, sim Tem alguma roupa adequada? Pode ser qualquer roupa? É, é bom você colocar uma roupa mais adequada E um fone Pra, né, não ficar um pouco surdo Entendi Mas qual seria a roupa adequada pra esse tipo de situação? Então Vamos dar uma passadinha ali na loja de roupa Que eu vou te mostrar lá a roupinha certinha Correto, correto O senhor tem que fazer a pagamento por agora? Pode ser no final Pode ser no final Correto, correto Se você tiver aí já com dinheiro, pode ser agora também Pode ser no final, então É, é bom ser no final que Caso eu não esteja vivo, né? Não precisa nem que pagar Vamos embora Eu vou dar dinheiro Onde que eu tenho que ir? Onde que tá o carro? E vai no carro do senhor? Vamos aí, guys Vamos tirar a carteirinha, né? Vamos tirar a carteira de piloto Já que a gente tá querendo pegar um helicóptero aí, né? Só que ainda antes tem que ir Tá botando a roupinha diferenciada Botar uma paradinha no ouvido Pra não ficar surdo, tá ligado? Todos os esquemas aí, irmão Vou deixar meu carro ali Vou deixar ele aberto, tá ligado? Porque se eu deixar trancado Vai bugar aqui Vou deixar aberto ali Ninguém vai vir aqui dentro roubar, né? Dentro do exército Acabei de ver aqui no radinho Parece que A nossa roupa de piloto aqui Elas estão ali no vestuário Ah, sim Daí fica mais fácil ali Não precisa ir lá na roupa Em qual local que fica? Me segue aqui Ah, tá no vestuário ali De boa E já tem a roupa certinha ali Pro cara pegar e tirar a carteira Aí, cara Aí sim, mano Pô, tem que ir lá comprar roupa É louço, né, mano? Vamos botar a roupinha aqui Vamos tirar Opa Não é que não É aqui Ixi, não apitou Tá estregado Não é que eu tô armado? Se não apitou Tá estregado Quando eu li Eu tô desligado Cadê? Vamos ver Acho que é aqui Que ele tá falando Aqui, ó Nesse armário azul? Não, não Eu vou tapar aqui a roupa Pra você ter copiado nela aqui Ah, sim Entendi Porra, eu botei que ir lá do mesmo jeito Pensei que ia pegar aqui, velho Ah, aqui tem um negócio de roupa, mano Então deixa eu Deixa eu fazer aqui, guys Calma aí Vai demorar um pouquinho Tá Fone de ouvido Já coloquei Tá de boa, né? Fonezinho Óculos Óculos Eu tenho que botar um óculos diferente, né? O óculos tem algum padrão Ou pode ser qualquer um? Esse aqui De preferência Coloque esse aí, ó Aí se você quiser colocar de alguma outra cor É essa roupa mesmo? Que já tá aí? Falta só a calça Agora vai ser difícil de achar essa calça ali, velho Pode ser essa aqui, senhor? Sim, sim Ah, tá parecido Agora eu vou só tá pegando ali um paraquedas Correto Aí Montamos aqui a roupa certinho Agora ele vai pegar o paraquedas lá pra mim, velho Deixa ele pegar o paraquedas pra mim Vamos esperar aqui fora Aí, o Maip É o Maip Só equipar a mochila aí Aí é correto Aí eu vou só pegar ali o meu Acho que eu vou botar a mochila ali, né? Calma aí Sim, pode colocar lá Pode equipar o seu paraquedas aí, senhor Sim, sim Deixa eu botar o paraquedas aqui, né, velho Pra ficar mais... Pronto, senhor Tô pronto, hein? Nossa, vamos ver como é que vai ser esse treinamento, hein, guys É, eu vou te levando lá no local Para pegar o helicóptero Correto E aí nós vamos começar a fazer os treinamentos É, guys É o seguinte Eu vou ficar com o vídeo por aqui Exatamente, mano Eu falei que os vídeos da semana são pequenos, né? É, e se afasta um pouquinho aí Para não correr o risco Correto Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Amanhã vocês vão ver isso aqui, mano Amanhã vocês vão ver esse aqui Amanhã ou depois da manhã, né? Que eu já falei para vocês Que pode ter vídeo do roleplay lá do Potatoes Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E fui, véi E tchau, tchau, tchau E aí I know the star, you fade away Afraid I'll hate myself to say When I see you, my love Where are you now? Where are you now?